Minha gente, tá começando mais um vídeo aqui nesse canal, mas vocês acham que vai vir vinheta, mas não vai vir vinheta não, porque eu não vou mais colocar vinheta Porque essa vinheta tava me dando uns probleminhas com o meu vídeo, por conta que quando eu fosse monetizar meus vídeos, alguns vídeos eu não ia receber dinheiro dele por causa da vinheta Então eu falei, também não vou fazer outra vinheta, vai ficar sem vinheta mesmo Aí gente, como vocês viram aí no título do vídeo, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de comprinhas, lá da Shopee como sempre Ultimamente a Shopee tá me dando uma dor de cabeça imensa, mas como eu sou muito beijo, eu continuo comprando Mas isso aí eu vou explicar pra vocês em outro vídeo, hoje eu vou só mostrar as comprinhas mesmo Eu vou começar mostrando essa sandália aqui que eu comprei ela Eita, bagaceira, ratuda, ruana é tudo aqui Comprei essa sandália aqui, ó Faz algumas semanas que eu comprei ela e eu já usei ela, inclusive ela tá até suja aqui atrás, ó E eu comprei lá e eu não me lembro o preço e não me lembro quantos dias demorou pra chegar Mas eu acho que, se eu não estiver enganada, eu acho que foi 25 reais essa chinela Se eu não estiver enganada, mas eu vou deixar o preço aí que eu vou olhar lá no site e colocar aí pra vocês E vou ver quantos dias demorou pra chegar também, tá bom? E ó, eu pedi um número maior do tamanho que eu uso Eu pedi 37, eu calço 36 Em algumas sandálias eu calço 36 E em algumas eu calço 37 Aí eu fiquei com medo de pedir a 36 e ficar pequena Aí eu pedi a 37 e ficou certinho no pé E fica muito bonitinho Muito, muito bonitinho mesmo E muito confortável, gente Parece aquela chinelinha de véi, né? Que o povo vai dizer, mas Ultimamente, minha filha, eu tô gostando mais de usar essa sandália aqui Tipo assim, tem uma coisa que não veio do jeito que eu pedi Porque a cor que era aqui, ó Era azul Mas veio preto E eu até achei mais bonita preta Eu acho que se tivesse vindo azul até eu não teria nem gostado E lá tinha várias cores E foi seguido A luz estava um pouco baixa Aí eu aumentei Eu tô morrendo de calor Mas fazer o quê? Eu tava achando que tava muito escuro Eu não gosto muito de usar essa luz, não Eu gosto mais de gravar meus vídeos de dia Mas hoje eu não consegui gravar de dia Então eu tô gravando agora de noite E teve que usar ela, né? Senão ia ficar muito escuro pra vocês A próxima comprinha, gente Que eu vou mostrar pra vocês Foi esse bóre aqui Meu Deus do céu Inclusive eu também já vesti ele Eu vou deixar aí a foto pra vocês Pra vocês verem E olha Ele é um bóre assim Que você amarra assim os peitos Pra quem tem peito muito grande Isso aqui é foda Eu vou vestir aqui pra vocês verem Como é que vai ficar no meu corpo Eu acho que ele é maior Porque embaixo, ó Não tem o normal dos bóre Que é aqueles grampinhos Ele é tipo Mas se é maior assim, não é? Eu uso como bóre Não tô nem aí Ó, gente E é assim que ele fica Você tem que dar um nó Aqui Eu nem dei um nó Inclusive eu tô de sutiã por baixo Porque eu fiquei com medo De eu pagar peitinho E aí eu deixei o sutiã mesmo É cor de pele Mas eu tô de sutiã Mas como eu vou usar ele Eu uso sem sutiã mesmo Eu tenho que dar uns nó fortes Porque se o negócio cair Você paga peitinho assim E é assim, gente Que ele fica, ó Eu tô sem short Então não dá pra mostrar pra vocês Mais que isso Mas é assim que ele fica Ó, ele tem um problema Aqui atrás, gente Que eu... Ó, eu tenho muita raiva Disse aqui, ó De negócio que o maracicai Porque esse aqui Meu é gordinho Aí fica muito assim Mas fora isso Ele deixa Sua cintura bem acinturada, ó Coisa preta Deixa você um pouquinho mais magra, né? Então eu prefiro usar assim Mas eu achei ele bem bonito, gente Com short jeans Ficou top, top, top Já usei ele Adorei, adorei Vou deixar aí o preço pra vocês E quantos dias demorou pra chegar, tá bom? Vou continuar com ele Pra não vestir a outra roupa E ter que tirar Porque a próxima roupa Que eu vou mostrar Também é de vestir Esse body aqui, ó Que eu confesso pra vocês Que eu esperava mais dele Eu não gostei muito Eu já usei ele Mas eu não gostei muito dele também Ele é... Costa nua Meio que costa nua, né? Ela tem outras cores Tipo branco Beige ou alguma coisa Mas eu gostei mais do preto Porque eu acho que preto Me deixa mais Fitness Ó, gente E foi assim que ele ficou Eu gostei assim Mais ou menos Gostei muito Eu vou confessar pra vocês Porque eu não gostei muito Eu achei ele bonitinho Mas eu acho que eu não gostei muito Entendeu? Porque essa é a minha cara Comprar as coisas eu não gosto Inclusive tem um monte de roupa Que eu já mostrei aqui pra vocês Que eu nunca nem usei Ó, isso aqui atrás eu não gostei Porque, ó, isso aqui pra mim é um problema seríssimo Esse negócio aqui Que é muita gordura aqui nas costas E ele fica meio estranho E esse negócio aqui De ficar embolando aqui, ó Não gostei também Toda hora embola aqui, ó Essas linhas aqui Eu acho que eu vou mandar Arrumar ele E, tipo, tirar essa alça E deixar só no pescoço Entendeu? Não dá pra mim arrumar Mas o único problema, assim Não é tanto nem as alças O problema é isso aqui, ó Tá vendo isso aqui? Essas costas aqui Aí na cintura fica bem bonito Aqui na frente também, ó Tem esse detalhezinho aqui Realça os seios, assim Mas só a parte das costas, assim Que eu não gostei muito, entendeu? Ai, gente, troquei de roupa Tô suor Que suave o grama A próxima comprinha que eu vou mostrar pra vocês Essa é a casa das Tchutchuquinhas Que são minhas porquinhas da Índia, né? Essa casa aqui Acho que foi R$22,00 Gente, pra quem tem porquinha da Índia Eu não Não tenho que comprar essa casinha aqui Porque, ó, bicha que fede, viu? Gente, essa casinha aqui Fede horrores Eu lavei Ela ontem E já tá com a capinha aqui Porque os porquinha da Índia Mija bastante Caga bastante E essa casa aqui Por conta dela ser um material Eu acho que é reciclável Na hora que eu vi ela Eu achei, nossa, gente Maravilhosa Mas depois Com o tempo que eu vi Percebendo as cores Não gostei dela mais, não Aí Tá até com um toninho aqui dentro Que é deles dormir Que eu ponho assim Já pra não ficar tão úmido A casa E fede ainda mais Mas, gente, fede mais Ó Ela é... Não sei Parece um material reciclável Não sei, gente Ó É um material reciclável Eu acho O que eu vou mostrar pra vocês Também é dos porquinhos da Índia Que foi esse kit aqui Que, se eu não me engano Foi 20 reais Veio esse bebedorzinho aqui Deu esse bebê Que eu não tô virando ele assim Mas ele dá pra ficar assim Ó Deitado, sabe? Porque senão vai derramar água aqui E esse potinho de ração Acho que foi 20 reais Os dois juntos Aí, depois É... A Aruna A gente teve que pegar a Aruna Porque a Belinha morreu, né? E as duas Obrigada demais Por um potinho de ração só Então eu tive que comprar Esse separado aqui Que... Eu não me lembro quanto que foi Mas eu acho que foi 3 reais Se eu não estiver enganado Mas eu vou deixar o preço aí pra vocês Tá bom? Parecia aqui mais de perto Pra dar um susto em vocês Gente, a próxima comprinha também Que eu vou mostrar pra vocês Na verdade, eu vou mostrar duas De uma vez só Primeiro foi esse cercado aqui, ó Que também foi comprado na Shopee Esse cercadão Até que ele é bem grande E ele foi... 70 reais Não me lembro Mas eu vou deixar o preço aí pra vocês E a próxima comprinha Foi esse kit aqui, ó Rosa Que vem essa cabaninha Esse porta-feno Essa almofada Essa reidinha aqui, ó É... E esse paninho aqui de baixo também Isso aqui E esses daqui Não são incluídos Só aqueles... Os cinco, né? Que é o porta-feno A almofada A toquinha E a rede E eles foram 65 reais Cara, vai fazer o quê? A chuchuquinha merece, né, gente? Merece Pra finalizar a compra relacionada à chuchuquinha Comprei essa ração aqui também lá Eu já tinha comprado uma, gente Mas compensou demais comprar na Shopee Porque eu tinha comprado uma da mesma Eu não tenho mais porque acabou Eu joguei fora Mas é da mesma A mesma embalagem A mesma coisa E eu paguei 17 reais na casa de ração aqui Mais ou menos próximo de casa 17 reais Na Shopee Eu paguei 9 reais Muito barato Então agora eu só vou comprar lá E vem bastante ração, gente E a ração é uma coisa assim Ela não gasta muito, muito não Elas com mais pepino Essas outras coisas, entendeu? Isso aqui é pra acabar as compras Relacionadas a elas, né? Ora, gente A próxima comprinha que eu vou mostrar pra vocês É essa daqui Que é uma máscara de pepino Que é pra olheiras Inclusive, tô precisando Aparece toda a vida aqui Toda cheia de olheiras Parecendo um zumbi pra vocês Porque eu tô com sério problema de dormir Então, eu não necessito disso Necessitava demais Comprei Ó, um negócio de tal De show de olheiras Inclusive, eu acho que Eu vou fazer um teste aqui com vocês Não agora, né? Fazer um vídeo teste Nesse produtinho aqui Por uma semana Pra ver se eu vejo o resultado E aí eu vou Falar pra vocês, né? Mostrar pra vocês Pra vocês poderem comprar Não vem muito produto, ó Eu nem usei E, ó Eu acho que Sei lá Vem pouco produto Mas se for uma coisa que compensa Fazer o que, né? Que dá um cheiro muito, muito, muito bom E eu vou deixar aí o preço pra vocês, tá? Próxima comprinha Foi esse rímel aqui É rímel, gente? Eu nem sei como é que se fala Mas acho que é rímel Esse rímel aqui Que eu comprei Porque eu tava muito precisando de rímel Eu só gosto de rímel da Avon Eu não conheço ninguém Que vende a revista da Avon Esses que eu tenho da Avon Foi que minha mãe trouxe pra mim Lá de Santa Catarina Que lá onde é que ela mora Tinha uma mulher que vende Próximo dela Só que ela nunca mais veio aqui Pra me pedir pra ela trazer pra mim, né? Aí eu tive que comprar Esse aqui dessa marca E eu não usei ainda Mas espero que seja bom, né? A próxima comprinha, gente Foi esse álbum aqui Do Corinthians Eu comprei esse álbum De Tim Eu não sou muito chegada a Tim, não Mas eu comprei Porque ele tava muito barato Eu precisava de um álbum Por quê? A próxima comprinha vai ser Aí eu precisava de um álbum Aí eu tive que pegar Esse do Corinthians mesmo Que tava R$9,90 Se eu não estiver enganado E era o mais barato que tinha Os outros Eu tava tudo R$25 Eu falei Eu vou dar R$25 no álbum Sendo que esse aqui Com o mesmo tanto Que esse aqui é Cabe 100 fotos aqui dentro Tava uma empresa dos outros Eu falei Não, eu pago R$9,90 Nem que seja de qualquer tipo Palmeiras, né? Eu pago Só pra guardar o foco mesmo Qualquer coisa Eu posso pregar o negócio aqui na frente E tirar esse símbolo Aí a próxima comprinha Foi essas daqui Que foram fotos Que eu revelei lá na Shopee também Ó Primeiro foi essa foto aqui Deu o Emerson e Mel Lembranças dela, né? A segunda foi essa foto Foi Cida, minha sogra, minha mãe Em um casamento aí que elas foram Essa daqui Minha mãe também Aí a próxima Eu e o Emerson Eu e Mel Essa foto aqui, gente Tem um significado Assim Sempre como eu me lembro dela Meu Deus do céu E aí, gente Coisa mais linda de mãe Aí aqui é eu e ela Saudade dela Essa daqui também é ela Foi uma semana antes dela morrer, né? Ela tava com o buchão Acho que os filhotinhos dela Já tava morto dentro dela aqui Só que a gente não tinha percebido Essa daqui, gente Nem aparece muito eu aqui, né? Mas eu tirei, gente Porque foi no dia Que as minhas chuchuquinhas chegaram Essa daqui foi Belinha Que morreu E lembrança dela, né? Aí a próxima Foi essa foto minha aqui Que eu revelei, ó A outra foi essa aqui De eu e o Emerson Aí essa daqui Eu e minha mãe Essa daqui Eu e o Emerson Essa daqui foi no Natal de 2019 Eu acho que foi Aí aqui É outras fotos aqui Que eu tenho Que eu trouxe lá Do Ceará Que eu guardei de lembrança Que minha mãe Quando eu era mais nova Minha mãe, meu irmão Meu pai E isso só Gente E as fotos Foram 1,25 Eu achei muito barato Porque aqui Você paga umas fotos Você paga 3 reais Uma foto A próxima comprinha, gente Foi essa máscara aqui E, gente Ela derramou quase toda Tem bem pouquinho É pra lá Porque Chegou aqui, né? O Emerson foi abrir E na hora que ela apertou Assim pra sair o produto Saiu aqui embaixo Embaixo não Aqui em cima Não sei É em cima Saiu aqui em cima Por isso que tá cheio de durex aqui Que eu enfiei de durex aqui E ela é uma máscara De tirar espinha Depois eu trago um vídeo aqui Deixando pra vocês Pra saber se sai mesmo, né? E as fotos que nós compramos Porque tem outra coisa Que eu ia mostrar pra vocês Mas eu não encontrei Só que como ainda falta chegar Algumas outras coisas Que eu comprei Eu mostro no próximo vídeo Pra vocês, tá bom? E foi isso, né? Um beijo Não se esquece de Deixar o like Se inscrever no canal Compartilhar Principalmente deixar o like, né? Então é isso, gente Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Bye 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 Bye